Tremia silêncio, depois da silêncio. Lá vem Corinthians de novo, Luciano, Michael, cara, 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 cara da trave! Pintorou a bola, passa! Que chance sensacional! Luciano com Michael, sensacional! Sensacional ataque no timão! Cavadinha na bola, isso! Vamos ver o passe ali por baixo, vem o Wagner, sobrou com o Leal! Passa! A bola esquerda, Cassio acompanha! Primeiro chute a gol do português, Já subiu, partiu, devolveu, Bruno Henrique, avançou, sobrou, Luca, cara, cara! Solte a voz, torcedor corintiano! É gol do timão! Explode a fiel! O Lucas se mandou, rolou, pintou o gol do timão, vem lançamento, passa a bola por baixo e vai embora pela linha de fundo, é o Wendel! É o Wendel! Hoje você tá infernal, hein? Passou! Jogadores da grande área do Corinthians, vem lançamento! Vendelzinho, hein? Vendelzinho, a bola saiu, novo escanteio pra equipe do Serro! Olha o Dias, Corinthians, troca de passes ali, chegou com o Guilherme, rolou na esquerda, Luca passou, mandou direto! Ai, 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 ai! Tentou, surpreendeu o Antônio Silva! E dá pra recriminar? Não dá, né? Do jeito que chegou, você vai rever o lance, ó! Olha a bola tocada pra ele, ó! Bom toque, hein? Vamos ver, Giovani, vamos ver, Giovani, bateu! Espalma, Silva! Agora chegou bonito o timão, envolvente a jogada! Olha só, olha só, olha só! O Silva... ... velocidade e muito equilíbrio pra chegar no ataque, como nesse lance aí! Vem de novo o timão, agora, agora, bateu! Espalma o goleiro! Ô, Luca, dá um sorriso aqui, Luca! Dá um sorriso aqui, Luca, que você hoje tá sendo... Tá aberto lá na direita, o Leal. Fechando aqui na meia-lua, ó, você vê o camisa 10. Estiga a rima e a vinte que vem... Dias, Cássio acompanha, a bola sai! Mas teve um desvio, né? No toque de cabeça ali, você vai ver que tem um desvio. O Cássio não conseguiu... Vai partir pra cima da marcação do cerro. Bate, Michael! Bate, Michael! Rolou na esquerda, vem Luca, invadiu a grande área, colocou na área, ele desiu! Contra! C das reis de uh dois no bloqueio! Pra retirar a equipa de São Paulo, seimmune... C das reis de House ao San Francisco, no forno! Correio, co employer... Devei o bem que ali era a pena, dá pra bater, hein? Dá pra bater, hein? Rolou em Paulあります. Olha o toque na frente, cara a cara, cara a cara, cara a cara. Entra em cima, pegou, largou, soltou.